Fala galera, eu sou o professor Silvio, nesta aula vamos resolver uma equação do primeiro grau com uma incógnita, ou seja, com apenas um valor desconhecido. Então vamos lá, 2x mais 10 é igual a menos 2 mais 4x, então a primeira coisa para poder saber resolver uma equação do primeiro grau, está vendo que ela é dividida por esse sinal de igual aqui, ela divide a minha equação em dois membros, eu tenho o primeiro membro e eu tenho o segundo membro aqui. O que eu vou fazer? Eu vou organizar tudo que tiver letra, eu vou trazer aqui para o primeiro membro, quem não tiver letra eu vou levar lá para o segundo membro. Isso é uma regra? Não, eu posso organizar do jeito que eu quiser em cada membro, eu poderia trazer as letras para o segundo, mas a minha dica é o que? Traga para o primeiro que fica mais fácil o cálculo, ok? Então vamos lá, veja, esse 2x ele já está no primeiro membro, então eu não faço nada com ele, eu apenas copio do jeito que ele é, vai ficar 2x. Agora se eu olhar lá do outro lado, veja que eu tenho mais 4x. Quando eu troco de membro, eu tenho que inverter a operação, ok? Eu não troco sinal, toma muito cuidado com isso aí. Como eu tenho um mais aqui na frente dele, quer dizer que é uma operação de adição. Como eu vou levar para o outro lado, ele vai inverter, o inverso de adição é subtração, então esse mais vai virar menos de subtração, vai ficar menos 4x. Não tem mais nenhuma letra para poder organizar, então eu posso colocar o sinal de igual. Esse menos 2 já está no segundo membro, então é só copiar. Agora veja que do lado de cá eu tenho o mais 10. Mesma coisa, ele está somando, então ele vai para o outro membro subtraindo, ok? Pronto, primeiro passo, organização. Feita a organização, agora eu vou juntar tudo aqui, né? 2x menos 4x. Eu tenho 2x, eu estou devendo 4x, eu pago esses dois e ainda continuo devendo 2x. Então já que eu fico devendo, continua o sinalzinho negativo. Igual, menos 2, menos 10. Eu devo 2 reais para uma pessoa e devo 10 para a outra, ou seja, no total estou devendo 12 reais. Então continua o menos, então fica 12 reais. Agora, quando eu quero encontrar o valor do x, eu tenho que tirar esse 2 daqui. É aqui onde o pessoal mais erra, certo? Aqui, ó, vou ter que lembrar o quê? Esse menos 2x, entre um número e uma letra incógnita, sempre tem uma continha de multiplicação escondida, ok? Aqui tem uma multiplicaçãozinha. Então eu vou inverter a multiplicação. Então como é que vai ser, ó? O x vai ficar sozinho, igual o menos 12. Como aqui é uma multiplicação, eu vou trocar de membro, veja lá no nosso lembrete. O inverso de multiplicar é dividir, ou seja, o menos 2 que estava multiplicando, ele passa para o outro lado, dividindo. Veja que vai o menos 2. Muita gente erra aqui, traz positivo porque fica aquele negócio na cabeça que troca sinal, tá? Então, deleta isso da sua mente, a gente não troca o sinal, ok? Invertemos a operação. Então o menos 2 estava multiplicando, passou dividindo. Então o meu x é igual a 12 dividido por 2, é 6, ok? Tem que, como eu estou fazendo uma multiplicação, eu tenho que fazer aquele joguinho de sinal, a nossa regra, né? Negativo com negativo dá positivo. Ou seja, o valor da minha incógnita, o número que está escondido aqui no x é 6 positivo. Maravilha, pessoal? Espero que tenham gostado. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!